Olá, pessoal! Essa é a sua dose diária de quebra-noz. Esse registro do zoológico de Oklahoma, nos Estados Unidos, mostra um bebê elefante dentro da barriga de sua mãe. No destaque, podemos ver a cabeça, a tromba e as pernas dianteiras do pequeno animal. Nessas imagens do Beaver Baby Furry Love, podemos ver e ouvir o barulho do castor comendo um de seus alimentos favoritos. O Arquivo Nacional de Filmes da Austrália possui o último registro que se tem notícia do lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, como é conhecido em inglês. As imagens foram captadas em 1935 e, no ano seguinte, a espécie foi declarada extinta. Agora vejam como esse cão recebe as correspondências da família. Essa tartaruga está aproveitando um dispositivo criado para ela coçar o seu casco. O casco de uma tartaruga possui terminações nervosas, o que significa que ela tem sensibilidade ao toque. Nesse registro do Smith Ocean, esse caranguejo do fundo do mar, com um coral se desenvolvendo em suas costas, se joga de um penhasco submarino. Se as condições estiverem perfeitas durante um pôr do Sol, é possível ver algo curioso. Assim que o Sol começa a desaparecer na linha do horizonte, ele pode, de repente, parecer ter a cor verde em seu entorno. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra separa luz em cores diferentes. Uma fábrica de pães reúne os produtos que estão com as datas de validade se aproximando e, antes que expirem, os colocam no Sol para secar e, assim, servir de alimento aos animais criados nas fazendas próximas. Aqui, o artista do Falling in Sand, ou Caindo na Areia, em português, faz o logo do canal Daily Dose of Internet. O trabalho é incrível. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então, até amanhã!